Na janela lateral do quarto de turco Vejo uma igreja com sinal de glória Vejo um muro branco, um voo pássaro Vejo uma grade, um velho sinal Mensageiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não me escutou, você não quer acreditar Eu era apenas cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal, lavado e ribeirão Conhecia as torres e os cemitérios Conhecia os homens e seus velórios Eu olhava da janela lateral Um quarto de turco 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 de tur Oh, oh, oh Lavado em Ribeirão